A cada três meses recebemos nossos novos associados aqui na CIL. E muita gente não conhece nossa sede. Por isso, vim te mostrar um pouco da casa do empresário londrinense. Estamos localizados na rua Minas Gerais 297, dentro do Palácio do Comércio, no primeiro andar. Assim que chegar, você encontra nossa recepção e logo à direita um espaço com café, chá e biscoitinhos. Aqui é onde nossos colaboradores trabalham diariamente pelos nossos associados e por Londrina. Também temos alguns espaços disponíveis para locação onde você, empresário e sua equipe podem se capacitar, se atualizar, realizar eventos e reuniões. Temos disponíveis salas de auditório e duas salas de treinamento, que também são utilizadas para os cursos e workshops do centro de capacitação. Por fim, temos um espaço de coffee break moderno e um hub de inovação para momentos de interação, conexão e network. Espero que tenham gostado desse mini-tour pela nossa série. Obrigada por assistir e até a próxima!